Música Senhor Jesus, amigo verdadeiro Hoje sabemos porque estamos no Brasil Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier Capítulo 18, no Linear da Independência Novamente em Portugal, D. João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias Lisboa vivia então sob grande terror devido aos julgamentos sumários Que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura Deberesporte Inúmeros fuzilamentos se executaram sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassínios com os mais hediondos requintes de crueldade O soberano que trazia constantemente na memória a figura de Luís XVI Colada à guilhotina, sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários Jura a Constituição portuguesa, sem o assentimento da Rainha Dona Carlota Que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficara com o filho Dom Miguel Urdindo novos planos, inspirados pela sua desmesurada ambição Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira A mais preciosa gema que se engastara à coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente Um período agitado surge na política da época entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que aos poucos se ia inflamando ao calor das ideias liberais Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa Projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional Declara um dos parlamentares que D. Pedro deveria abandonar o passo de São Cristóvão onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime e voltar a Lisboa a fim de aprimorar sua educação em viagens pela Europa As agitações se intensificam num crescendo espantoso Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população se veem coagidos a emigrar para a Inglaterra A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria E por meio de processos indiretos procura espalhar por todos os setores da terra do cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor É então que a personalidade espiritual daquele que for ao Tiradentes procura o mensageiro de Jesus solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência Anjo amigo, inquere ele Não será agora o instante decisivo para nossa atuação Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos As possibilidades estão dispersas Mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho Meu irmão, pondera Ismael sabiamente O momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossas atividades Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correladas Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir Daí a delicadeza da nossa missão No sentido de repartir as responsabilidades Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades formando os espíritos antes das obras No problema em causa temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fraticidas Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade desenvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana Individualmente considerado não representa a ele o tipo ideal necessário à realização dos nossos projetos voluntarioso e doente não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil Trabalhemos mais um pouco junto ao seu coração e riquieto procurando simultaneamente abrir o caminho novo à educação geral Em breves dias poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência e após semelhante realização enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus implorando das suas bênçãos novo rumo para a nossa tarefa a fim de que a liberdade bem aproveitada e bem dirigida não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos As sábias ponderações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade As agitações, porém se avolumam em movimentos espantosos empolgando a nação inteira Debalde, Portugal procurava reprimir a ideia da independência que se afirmava em todos os corações Assim, enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente a frota do vice-almirante Francisco Maximiano de Souza sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado com mil e duzentos homens partia de Lisboa para o Rio de Janeiro com ordem exterminante de repatriar o príncipe Dão Pedro Assim, encerro a leitura Dando um graças a Deus Dando um graças a Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia que eu tanto espero Vai ser teu amigo E vou vibrando minha alegria Em teu pensamento Por muito tempo eu me glorei a Deus No firmamento Para poder voltar ao ordem do planeta Terra E tirar-te desta agonia Deste sofrimento E livrar-te deste orgulho incrível Que o teu peito encerra As reencarnações sucedem Fauda-te na mente Que as tuas más ações transcendem Cérculos afora Difícil é fazer De compreender o que é o perdão Mas Cristo prometeu ao Pai Solemnete E salvar as tuas ovelhas Todas em sua hora E um dia o amor flotará O teu coração As reencarnações sucedem Fauda-te na mente E as tuas más ações E as tuas más ações transcendem Cérculos afora Difícil é fazer Difícil é fazer De compreender O que é o perdão Mas Cristo prometeu ao Pai Solenemente E salvar as tuas ovelhas Todas em sua hora E um dia o amor flotará O teu coração E um dia o amor flotará 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 O que é isso?